Ha ha ha! Agora o bicho vai chegar! Vem seguir a comunidade! Eu sou festa, fila! Vem ver o estrel, filho de Deus ambiapuco Da favela para o fundo Terceiro nato de Noel Vem ver o estrel, vem A vila inteira te abraça Nos deu paz, janel e taça Um pouco e zomba no seu coração Do centenário da negra polisão Do centenário da negra polisão Que ponteiro, preto porro não se deixou estraçar Minha vida é de samba Minha casa é de bamba Chego lá da boeria, pra não ter que iria Na cozinha de cenhar Sou protegido pelo meu orixá Sou protegido pelo meu tesouro e chá Vai Martim! Vai Martim! Se encranquida o país da compaixão Lutou por democracia Pro seu povo alcoveia Preconceito e compagia E dá pra vir no livramento da opressão E dá pra vir no livramento da opressão Canta forte, canta alto, minha fila Isabel Pensa no bantuca lunga nessa torre de Badeu Canta forte, canta alto, minha fila Isabel Pensa no bantuca lunga nessa torre de Badeu Vem no estrel, filho de Deus ambiabundo Da favela para o mundo Perder o nato de noel Perder o nato de noel Perder o nato de noel A vida inteira te abraça Luz deu pra janel e tata Ponte tomba no teu coração No centenário da negra polisão No centenário da negra polisão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que vinteiro, preto forro não se deixou escravizar Oh, 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 oh O Jaruanda, minha xinga é minutinha de bagulhar Minha vida Minha vida é de samba Minha casa é de barba Chego lá da boeria Pra não ter de jimilinha Na cozinha de sear Sou protegido pelo meu Deus do chá Sou protegido pelo meu Deus do chá Pai Martinho Pai Martinho Se acredita o país da compaixão Lutou por democracia Pro seu povo alfimia Preconceito e inclusão E dá pra vir no livramento da missão E dá pra vir no livramento da pressão Canta forte, canta alto Minha fila é de papel Entra no banto calunga Nessa torre de papel Canta forte, canta alto Minha fila é de papel Entra no banto calunga Nessa torre de papel Canta forte, canta alto Minha fila é de papel Entra no banto calunga Nessa torre de papel Canta forte, canta alto Minha fila é de papel Entra no banto calunga Nessa torre de papel Eu tô partindo